Música Mobilianos, mobilianas, representantes das instituições parceiras, bom dia. O Instituto NET e Claro Embratel e a Escola Politécnica da USP têm a honra de receber vocês aqui na cerimônia de abertura da quinta edição do programa Campus Mobile. Campus Mobile é um programa que identifica, estimula e contribui para a formação de jovens talentos universitários. O objetivo é eles atuarem no desenvolvimento de novos conteúdos ou serviços de telefonia móvel e contribuir para o desenvolvimento social do Brasil. O programa Campus Mobile abre inscrições para jovens de todo o Brasil e a gente seleciona até 120 jovens para virem aqui para a Universidade de São Paulo participar da semana presencial, que tem atividades imersivas como palestras, oficinas, maratona de programação e uma série de outras coisas para cada equipe conseguir desenvolver melhor os seus projetos aqui. Então, nesta quinta edição, os números foram muito expressivos. Foram quase 600 submissões de projetos. Aqui, para a fase presencial, nós selecionamos 50 deles. E esses 50 estão sendo representados por 100 estudantes de 20 unidades da federação. São 48 instituições de ensino de onde vieram esses estudantes e recém-graduados e aí da ordem de 50 municípios diferentes. Então, é muito interessante a diversidade desse grupo de pessoas que estão participando aqui este ano. Então, nesta quinta edição, nós temos temáticas, às vezes recorrentes, então, algumas ideias parecidas com ideias que já apareceram por aí. Mas eu acho que é preciso destacar que eles estão conseguindo dar uma roupagem nova, trabalhar problemas antigos, mas com características bem interessantes de como abordar os problemas, de como resolvê-los. E a gente tem uma parcela bem expressiva este ano de ideias absolutamente originais. E a gente tem uma parcela bem expressiva este ano. E a gente tem uma parcela bem expressiva este ano. E a gente tem uma parcela bem expressiva este ano. E a gente tem uma parcela bem expressiva este ano. E a gente tem uma parcela bem expressiva este ano. E a gente tem uma parcela bem expressiva este ano. a oportunidade de receber prêmios em dinheiro e a viagem de imersão, que é uma viagem que a gente vai para o Vale do Silício conhecer universidades, empresas e centros de pesquisa. O Instituto NET Claro em Bratel, a escola politécnica da USP, tem a honra de receber vocês para a cerimônia de premiação da quinta edição do programa Campus Mobile. E a gente tem uma parcela bem expressiva este ano. E a gente tem uma parcela bem expressiva este ano. E a gente tem uma parcela bem expressiva este ano. Vindo para cá e tendo a oportunidade de conhecer projetos tão legais e pessoas com visões muito diferentes e até mesmo opostas às que a gente traz lá de onde a gente realiza os nossos projetos, eu acho que isso só enriqueceu o projeto. Nossos próximos passos agora são aprender com todo esse feedback que a gente recebeu durante a semana, todo esse conhecimento que a gente adquiriu e amaldecer mais o nosso projeto e já vamos começar agora a testar ele em março em alguns cursinhos populares. Os próximos passos, depois dessa semana intensa, é estudar muito para a gente conseguir tirar esse projeto do papel. A gente acha que todas as ideias aqui dentro são bem legais, tecnologia é melhorar vidas, então nenhum deles merece ficar dentro de uma gaveta, todos eles merecem virar um produto e dar certo. Acho que a lição mais importante foi descobrir que a validade de você mostrar o seu projeto para outras pessoas, de você testar ele, de você não ficar com medo de mostrar ele antes dele estar pronto, você já o mais rápido possível colocar ele à prova. O que mais eu aprendi aqui foi principalmente que todas as ideias têm o seu valor, indiferente se a ideia conseguiu receber a premiação ou não, todas as ideias aqui têm um valor muito grande e que as pessoas devem se arriscar. A gente não deve ter medo de arriscar, medo de correr atrás, medo de aprender e compartilhar as ideias, que isso é uma experiência que a gente passa aqui muito legal, de compartilhar, escutar ideias diferentes e ajudar outras pessoas a fazer projetos melhores. Yasmin, qual foi o melhor momento para você aqui no Campus Mobile? Foi quando eu percebi que a gente não estava competindo, a gente estava todo mundo junto, transformando e tendo novas ideias e foram em vários momentos que eu percebi isso, quando a gente apresentou 30 segundos, quando a gente estava no hostel, todo mundo ensaiando e fazendo as coisas juntos, isso construiu muito e foi muito bom esse compartilhamento. Lucas, o que mais você aprendeu aqui no Campus Mobile? Eu aprendi que quando a gente quer fazer uma coisa, a gente tem que fazer algo com propósito. A gente não precisa fazer algo grande, mas fazer algo que importe para as pessoas e é justamente isso que a gente quer fazer. Os próximos passos para o Educauty, nós pensamos em disponibilizar a versão para os usuários, que os pais podem baixar para auxiliar no desenvolvimento dos seus filhos, que são autistas, e nós também estamos pensando em desenvolver uma versão Educauty Plus personalizada para os profissionais. Então, por exemplo, os fonoaudiólogos estudar quais são as necessidades dos fonoaudiólogos que eles têm para trabalhar com esse público e desenvolver uma versão personalizada para esse tipo de profissional, para os psicólogos, para os psicopedagogos, os terapeutas ocupacionais. Ter participado de um projeto com tanta gente criativa, com tantas ideias inovadoras, é muito motivador para qualquer um. Além disso, a premiação foi algo que me surpreendeu demais, eu fiquei sem palavras, estou muito feliz, vou trabalhar muito, isso valeu a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.